Rapaz, assunta só isso aí. Isso é peão que gosta de trabalhar, de deixar o gado que ele trabalha linheiro. Você tem coragem de assistir isso aí, bebendo ou comendo alguma coisa? Eu mesmo tenho nojo não, vai um cafezinho? Ó, põe o dedo lá dentro e arranca a bicheira toda. Sabe aquele ditado, é metendo a mão na massa que o bolo ou que o pão sai bom? Tem indício, né rapaz? Eu não sei nem se tem esse ditado não, eu inventei agora. Se não tiver, eu tô rico. Será inventando um ditado? Tem indício não, né? Mas rapaz, é assim que se faz, né? Tem gente que às vezes trata de uma bicheira de uma reis e só joga o mata-bicheira superficialmente. Mas não, mas aí você tem que ficar retrabalhando sempre, porque a bicheira não morre fácil, né? O bom é desse jeito, já amarra o bicho ali, segura, taca o mata-bicheira, arranca as bicheiras tudo lá de dentro. Pra quem não sabe, isso aí às vezes era um machucadinho de nada. A mosca senta, deixa a larva, a larva transforma no bicho e vai comendo, né? Se não tratar, meu amigo, isso é muito recorrente, coisa que acontece muito, né? Se não tratar, o animal dá uma infecção ali, pode até morrer. Coisa que não acontece, porque a pionada é muito veaca, né? Sempre tá curando e desse jeito aí o bicho cria saúde mais rápido, né?